Salve pessoal, meu nome é Alexandre Yamani, pra quem me conhece, hoje eu venho aqui compartilhar uma técnica diferente, uma técnica ancestral, uma técnica que eu tô praticando, tô treinando e tô me desenvolvendo, pra quem já me segue no Instagram, já deve ter visto uma espécie de arte, a arte de impressão de peixes numa tinta preta, que dá pra poder fazer uma projeção e transformar isso num quadro, numa pintura, essa técnica chama Gyo Tako, Gyo de peixe, Tako de esfregar, então é isso, exatamente esse o significado de Gyo Tako, a arte Gyo Gyo Tako, ela se originou no Japão, lá próximo de 1800, e ela foi inicialmente utilizada por pescadores, pescadores que queriam comprovar e registrar suas capturas, e era exatamente dessa forma, que na época não tinha câmera fotográfica, não tinha toda essa tecnologia, como é que eles faziam? eles pegavam o peixe, e eles imprimiam o peixe num papel de arroz, pra poder registrar o seu troféu, naquela época, pra acabar com esse negócio de pescador é mentiroso, o pessoal desenvolveu essa técnica, pra poder garantir o máximo de assertividade na medição do tamanho real da captura do peixe, e não ficar só no tamanho do braço, do quanto que cada um abre os braços pra poder mostrar o tamanho da sua captura do seu troféu, e existem registros de que essa arte foi utilizada por samurais em competição de pesca, pra poder garantir o máximo de precisão e justiça na comparação das capturas entre a turma, o que a gente precisa pra poder fazer essa arte? a gente precisa do papel de arroz, a gente precisa da tinta, a tinta mais comum é a tinta suma utilizada, o pincel, pode ser qualquer pincel, pra poder fazer, espalhar a tinta no peixe, e o peixe, sem dúvida nenhuma você precisa de um peixe, pode ser um peixe de peixaria? pode, pode ser qualquer peixe que você quiser fazer a projeção, ou qualquer criatura que você quiser fazer a projeção, mas é claro, que se for fazer a arte do seu peixe, é muito mais bacana, do que você pegar um peixe na peixaria, pra poder fazer a impressão dele num quadro, então você conseguir traduzir a sua captura, o seu troféu em arte, isso que é o bacana, bora lá ver como é que ficou? e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.